É nesta área, no campo da aviação, que será construído o centro de convivência da terceira idade de Araranguá. A abertura dos envelopes com a documentação das empresas interessadas em realizar a obra foi feita ontem à tarde no setor de licitação da Prefeitura. Ao total, seis empresas apresentaram propostas. O vencedor da licitação será conhecido no início da próxima semana. A partir desses cinco dias, analisa a questão dos valores, os valores que as empresas estão apresentando para a construção dessa que é uma das grandes obras do nosso município. O centro de convivência da terceira idade terá mais de 1.700 metros quadrados de área construída. O investimento do município será de 1 milhão e 200 mil reais, com 300 mil reais de contrapartida do governo federal. Com o novo espaço, as mais de 500 pessoas que participam da terceira idade passarão a ter um local próprio. Hoje elas têm um espaço que o município já fornece um trabalho hoje com atividades, com dinâmicas, com dança, com ginástica, com canto coral, com fisioterapia, com a própria tarde dançante deles. Então, hoje elas fazem isso. E esse espaço aqui, que eles esperam com muita ansiedade, que nós também esperamos, que o município espera, é um espaço que vai dar muita qualidade para esse serviço. Segundo o secretário de Assistência Social, as obras para a construção do centro de convivência devem começar ainda este mês, e o prazo de conclusão é de um ano.